falar sobre PTU. Você imagina, Sal, quem vai casar tem que pagar a PTU, é conta? Nossa, como é conta nesse começo de ano, né? Então, a PTU começa a ser entregue a partir do dia 2 de janeiro, aqui na cidade de Maringá, pelos Correios. Mas quem já quiser adiantar, pode também já pedir a emissão, então, desse boleto por meio do site da Prefeitura ou também pelo app, então, aplicativo Maringá. E também a partir do dia 18 de janeiro, a emissão pode ser feita na Praça de Atendimento, no Paço Municipal, que fica na Avenida 15 de novembro. A gente também preparou uma tela pra mostrar pra vocês que vai ter um descontinho aí pra quem fazer o pagamento à vista. Então, quem paga à vista tem 10% de desconto se fizer o pagamento até o dia 25 de janeiro e 7% se fizer até o dia 9 de fevereiro. Mas também tem opção pra quem quer pagar parcelado. O primeiro vencimento aí do carnê vai ser no dia 25 de janeiro. E lembrando também que valores entre 60 e 120 reais podem ser feitos em até 6 vezes alternadas. Agora, valores acima de 120 reais podem ser parcelados em 12 meses consecutivos. Além disso, lembrando também que o pagamento pode ser via PIX, por QR Code ou também por boleto bancário. E terrenos com valor de até 59 e 99 são isentos. Também tem outras pessoas que têm direito à isenção, então, do IPTU, que podem pedir até essa isenção até o dia 27 de março. Pode ser feito pelo Sistema Eletrônico de Informações ou também no Paço Municipal, assim que a pessoa receber o guia do IPTU. E quem são essas pessoas, então, que têm o direito? São idosos, aposentados, pensionistas e pessoas com deficiência que atendem a alguns critérios. Como, por exemplo, morar no imóvel e a área útil do imóvel não ser maior que mil metros quadrados. Então, quem quiser mais informações sobre quem aí tem o direito à isenção do IPTU, pode, claro, ligar para a Prefeitura ou também acessar o site da Prefeitura pelo Sistema Eletrônico de Informações e fazer o requisito, pedir, na verdade, né, para poder, então, ser isento do IPTU até o dia 27 de março. Mas já fica a notícia aí, né, Sal? Que o começo do ano 2024 vai chegar e quem chega com ele também é o IPTU, né, Sal? Coloca a primeira tela lá, que vai falar dos descontos lá. Então, você pagando à vista, e tem muita gente que paga à vista, né, ter o desconto de 10%. Você pagando lá até 9 de fevereiro vai ter só 7%. Tem muita gente que parcela, né, vai pagando todo mês, quem vai no banco principalmente, né, aí paga todo mês, né, faz o parcelamento. Aí depende de cada pessoa qual é a sua decisão. Vai pagar à vista ou vai parcelar? A Prefeitura tem o estímulo de receber quase 50% à vista, que o Maringaense muito tempo paga à vista. E agora não tem carnezinho mais não, é uma folha só lá que vem nas três opções. É impresso pra você pagar parcelado, pra pagar com 7% e pagar com 10% de desconto. Então, vem comigo aqui. Começo de ano, melhor. Final de ano já vai começar a chegar na nossa casa, na cartinha do correio, ou melhor, a cartinha do prefeito. Aí no seu estabelecimento, na sua casa, pra você pagar o IPTU. E lembrando que não é só IPTU. Se você tem casa, tem IPTU. Se você tem carro, vem IPVA. Se você tem criança estudando, tem material escolar. Começo de ano é dívida pra tudo quanto é lado. Mas todo ano é assim. Só que aí nós aqui, por exemplo, nós estamos na semana do Natal. Eu largo pra pensar nesse negócio de IPTU ano que vem. Depois eu vejo esse negócio de IPTU. Ó, atrás de...